Nós nascemos pra cantar o que o sertanejo gosta Pra aqueles que ainda vivem ou quem já viveu na roça Somos do tempo que o saco se amarrava com o imbira O povo fica contente e feliz porque a gente é 100% caipira Alô galera, aqui é o Raiz E aqui é o Sertão Nós também estamos no Planeta Sertanejo Mais uma noite de festa Mais uma vez estou chegando Planeta Sertanejo Apresentação Jefferson Bianchi Feliz Natal Planeta Sertanejo Que bom que você está junto com a gente aqui hoje Um programa especial aqui no sítio Vô Joanim do nosso amigo Milani Nosso anfitrião Está cedendo pra gente esse espaço maravilhoso Que você está conferindo aí nas imagens E a gente vai preparar um programa especial de Natal Vai ter muita música, muito humor A Sheila traz uma receita maravilhosa No Taipa do Fogão Pra você preparar aí pra sua ceia de Natal Ainda dá tempo hein Fala pra gente Sheila Feliz Natal Planeta Feliz Natal Jeff É isso aí A lentilha pode ser feita no Natal Também nada impede Só que é uma receita típica de Ano Novo Tô passando agora O programa vai entrar no ar Agora bem no Natal Ainda dá tempo de fazer a receita Mas o objetivo é Ano Novo É uma receita super fácil Saborosa Pra entrar o Ano Novo Com o pé direito Então fica aí Que já já a receita na íntegra é pra você Que delícia hein Papai Noel A Sheila preparando mais uma maravilha E deliciosa Pra você no Taipa do Fogão Pra você já preparar aí Pra ceia de Natal A gente invadiu o camarim de Jorge e Matheus Conversou com eles E eles mandaram um recado também Pra você aqui do Planeta Sertanejo Fala aí pra gente Bom galera Aqui quem fala é o Jorge E aqui quem fala é o Matheus E a gente se encontra sempre aqui no Planeta Sertanejo Valeu Valeu Jorge e Matheus Daqui a pouco você confere na íntegra aí Uma entrevista que a gente fez com essa dupla Uma das maiores duplas do Brasil Que vem conquistando aí o Brasil A cada dia com os seus sucessos Com a sua simpatia E com a sua humildade Já no Papo de Boteco Especial de Natal A gente traz eles Teco e Joe Fala pra gente Esse ano Quero paz do meu coração Quem quiser ser meu amigo Que me dê a mão E aí Jeff, aqui é o Deco E aqui é o Joe E nós estamos mais uma vez No Planeta Sertanejo Né Deco? É isso aí Fazendo o primeiro do ano E agora um Programa especial de Natal E daqui a pouco No Papo de Boteco Deco e Joe Fica com a gente Tem muitas novidades pra você Valeu É isso aí Deco É isso aí Joe E toda a banda Trouxeram toda a patota Aí do Deco e Joe Pra festejar o Natal Junto com a gente E junto com vocês Daqui a pouco Muita música boa Comida boa Humor O Planeta Sertanejo Especial de Natal Tá imperdível É ou não é? É o Papai Noel aqui Do Planeta Sertanejo Fica com a gente Até o final Que você não vai se arrepender Puxa o cinto aí Te ajeita no sofá Que hoje o bicho vai pegar Planeta Sertanejo Feliz Natal Estamos de volta Com o Planeta Sertanejo Especial de Natal E hoje a gente recebendo aqui O Deco e o Joe Pra cantar muita moda sertaneja Vai ter umas partes com humor Coisa linda hein Esses meninos que estiveram No primeiro Planeta Sertanejo Que a gente gravou Lá na praia Quero aproveitar e mandar Um abraço especial lá Pra família do Juliano Becker Que cedeu a Casa da Praia A gente fez um programa Muito bacana Né Deco? Muito bom Show de bola Foi um programa muito legal E depois que acabou o programa A gente foi pra piscina E aí os meninos se revelaram Gente Eu falei Vocês tem que voltar Pro Planeta Sertanejo Que eu quero que vocês façam Que vocês estão fazendo aqui Lá Então aqui os meninos Pra fazer o especial De Natal Deco e Joe Canta pra gente Simbora então assim Planeta Sertanejo Feliz Natal Deixe minhas coisas no portão Daqui a pouco vou buscar Vem na que durou pouco tempo É que eu sou assim mesmo Sou assim mesmo Se a mulher começa Soltar o veneno Isso me irrita Isso me irrita Faço paganda E tô de novo na fita Eu sou assim mesmo Sou assim mesmo Se a mulher começa Soltar o veneno Isso me irrita Isso me irrita Faço paganda E tô de novo na fita Hoje eu turmo lá pra cima Na casa das prima Na casa das prima O isquivo bom e mulher bonita Na casa das prima Na casa das prima Uma do lado e a outra pra rima Na casa das prima Na casa das prima Se casar não é minha sina Eu vou morar Na casa das prima Segura assim Gaiteiro Segura assim Deco Deixa minhas coisas No portão Daqui a pouco Vou buscar Pena que durou pouco tempo É que eu sou assim mesmo Sou assim mesmo Se a mulher começa Soltar o veneno Isso me irrita Isso me irrita Faço paganda E tô de novo na fita Sou assim mesmo Sou assim mesmo Se a mulher começa Soltar o veneno Isso me irrita Isso me irrita Faço paganda E tô de novo na fita Hoje eu turmo lá pra cima Na casa das prima Na casa das prima O isquivo bom e mulher bonita Na casa das prima Na casa das prima Uma do lado e a outra pra rima Na casa das prima Na casa das prima Se casar não é minha sina Eu vou morar Na casa das prima Hoje eu turmo lá pra cima Na casa das prima Na casa das prima O isquivo bom e mulher bonita Na casa das prima Na casa das prima Uma do lado e a outra pra rima Na casa das prima Na casa das prima Se casar não é minha sina Eu vou morar Na casa das prima Segura! Eita priminha querida Segura, hein? Whisque do pão Tem bastante Planeta Sentanejo Feliz Natal Planeta Sentanejo Especial de Natal Com esses meninos aqui, ó Como é que eu queria perguntar pra vocês, né? Quase um ano que a gente não se vê Estiveram aí no primeiro programa De dois mil e dez E agora aqui no especial de Natal O que que aconteceu Com a dupla, com a banda Deco e Joe Quais são os projetos agora pra dois mil e doze Tirando o percussionista Que engordou um monte Se desse pra botar Um flashback Antes e depois O menino deu oito Tá indo muito na casa das prima, hein? Opa! Que que é isso? Ou pouco, né? Ou pouco É verdade E até aproveitar, Jeff Que depois do programa que a gente fez lá Muita gente assistiu A gente começou a tocar bem mais e tal A gente tá Realmente deu bastante Deu um resultado bem bom pra gente, né Deco? E a gente tá fazendo muita festa por aí Olha que legal, cara Tá bem legal A gente fica feliz de estar sendo essa vitrine também, né? Tá levando vocês aí E a partir de hoje Depois desse programa de hoje Pode escrever, hein? Então a gente convida o pessoal a ficar até no final Do programa Assistir do começo ao final Que vai ter muita novidade pra vocês aí Com certeza Vamos apresentar a banda aqui, ó Quero deixar aquele moço ali por último Nosso amigo aqui, o Mato Grosso, né? É isso aí Você que é o Mato Grosso? Vindo lá do Mato Grosso Mato Grosso, tu veio de que cidade mesmo? Sorriso Um abraço pra sorriso aí O pessoal do Mato Grosso O Sul Mato Grossense também Sul Mato Grossense, né Sheila? Nosso amigo, esse aqui já esteve também no Planeta Sertanejo Esse é o caçula da banda? Isso mesmo Essa é a nova aquisição agora O Jaderson tá fazendo com a gente agora O Jaderson do Acordeon já esteve aqui no programa Eu acho que no programa com o César, né? Já esteve aqui fazendo um show bacana com essa gaita Que esse menino rasga Toca desde que idade mesmo, Jaderson? Eu toco desde os quatro anos Desde os quatro anos de idade É um talento aqui da nossa cidade também Tem ali o nosso amigo Violeiro e produtor da banda, coisa e tal O Lisandro Lisandro, tu é de São Paulo, né? Não, eu sou de São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é gaúcho, é gremista ou colorado? Gremista Então é gente boa E temos aqui esse nosso amigo aqui Que vocês lembram dele, gente? Vocês lembram desse homem aqui? Fecha aqui a câmera na cara desse homem Fecha a câmera na cara dele Podemos rodar aí aquele Aquela cacetada que aconteceu no primeiro programa? Pode rodar Então roda Você conferiu aí as mais do planeta Lembrando que a partir de agora Você já entra aí na nossa web tv tvplanetacertanejo.com.br Já vai votando Que no programa da semana que vem A gente traz aí Da primeira colocada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aí é dinheiro, cara O que é isso? 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 O que é isso?